O acampamento Farroupilha Extraordinário segue sendo montado no Parque da Harmonia em Porto Alegre. O local será uma oportunidade para estrangeiros e brasileiros de outros estados conhecerem os costumes e a tradição gaúcha. Um grande número de operários trabalha na finalização dos 76 piquetes que vão mostrar a música, a dança, a indumentária e a culinária do Rio Grande do Sul. A abertura oficial ocorre no dia 12 de junho. O acampamento vai ficar em atividade até o dia 13 de julho. A Prefeitura de Porto Alegre vai atuar de forma preventiva no patrulhamento das ruas e atendimento a acidentes. Todo o controle será realizado pelo Centro Integrado de Comando da capital. A Defesa Civil preparou o Ginásio Tesourinha com um centro de operações para atender pessoas em situação de risco. O Ginásio Tesourinha terá capacidade de receber até 100 pessoas que poderão ter danos físicos de qualquer natureza. Para ali é quase que um hospital. Com a diferença que teremos assim um hospital de campanha. A segurança nas ruas vai ficar por conta da Guarda Municipal com 212 agentes. Os profissionais foram capacitados com cursos de inglês. Principalmente no patrulhamento, nos parques que a gente já faz normalmente, diariamente. E estaremos aumentando então. Até porque, como já fomos previamente avisados, muitos dos turistas estarão ficando nos parques. O Centro Integrado de Comando, além de monitorar a cidade com 840 câmeras, também fará a previsão climática para os dias de jogos. Nós teremos uma ênfase nos boletins que serão emitidos nos dias de jogos, boletins especiais, em várias línguas. No caso, o boletim com a própria meteorologista que transmite do SEIC diariamente, será em três línguas. Por outro lado, também estaremos emitindo boletins especiais em relação ao deslocamento das delegações que vêm a Porto Alegre. No sentido de informar as situações desde o aeroporto de onde vão embarcar, até o nosso aeroporto, que normalmente nessa época do ano tem situações de neblina. O Centro de Coordenação de Defesa de Porto Alegre, Porto Alegre, realizou nesta quarta-feira um exercício de prevenção e combate ao terrorismo químico e radiológico. O objetivo é reduzir os danos de um eventual atentado desse tipo durante a Copa do Mundo. A simulação incluiu a identificação de uma mochila suspeita em frente ao estádio Beira Rio. Duas horas antes da abertura dos portões, um dispositivo de dispersão radiológica é acionado, liberando cloreto de césio e contaminando torcedores que passam pelo local. Ele não é um cenário hipotético, ele é factível. Lógico, muito difícil de ser, né, você combinar essas duas, mas o propósito foi que nos exigia o treinamento mais completo possível, integrado com a rede de saúde pública. Cerca de 30 figurantes participaram da ação que envolveu 240 representantes dos 14 órgãos de defesa do Estado. As instituições sabem sua função, estamos preparados para esse evento. Para a representante técnica da Força Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul está pronto para receber o evento. O melhor de tudo isso foi ver todas as forças integradas. Esse é o sonho da gente, que a gente possa trabalhar realmente integrado, todo mundo junto. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho